Essa é a Ana Luíza de 12 anos. Olhando assim, ela parece uma criança como outra qualquer, se não for sem algumas limitações. Hoje ela não é assídua na escola, ela vai pra escola, mas daqui a pouco a escola começa a me ligar pra me buscar, porque ela teve crise, ela não consegue tomar um banho sozinha, porque ela já passou mal tomando banho, deu crise, é perigoso. Ela não pode atravessar uma rua, não pode ir na casa de uma coleguinha, não anda de bicicleta, nada que uma criança normal faz, a minha filha nunca fez. Então ela já perdeu a infância dela todinha devido a essas crises. Sinto falta de andar de bicicleta, e ficar com meus amigos, e ficar muito andando na rua com meus colegas, e muito, e comprar pão com minha mãe. O motivo? A criança foi diagnosticada com um tumor na cabeça, e desde os 3 anos de idade vem lutando contra a doença. Ela começava com muito vômito, chorava muito, ela perdia o sentido, dava umas pequenas crises de ausência, e daí em diante que foi piorando a situação, a cada ano foi se agravando mais. Quando veio a notícia do câncer da filha, a Rosângela ficou desesperada, e teve que abrir mão do emprego para cuidar da menina, que depende dela para tudo. Foi então que ela resolveu abrir o próprio negócio. Quando eu trabalhava fora, eu tinha dificuldade de encontrar pessoas para cuidar de Ana, porque até cuidava, mas quando presenciava as primeiras crises, já não queriam mais ficar com ela, falavam que não tinha estabilidade emocional. Então eu comecei a me desesperar, porque eu não tinha rendimento no meu trabalho. Foi aí que eu juntei tudo o que eu tinha, e abri a padaria em função para ela. Foi uma forma que eu encontrei de ter ela perto de mim, e eu trabalhar. Em busca de qualidade de vida e da felicidade da filha, Rosângela está fazendo uma campanha na internet para arrecadar dinheiro e conseguir pagar a cirurgia da criança. Uma cirurgia de urgência, o valor é 142 mil reais. Equipe médica, hospital, incluindo a fisioterapia, que ela vai precisar depois, tudo. Tratamento inteiro, né? Inteiro. Ter solidariedade é um ato nobre. Pensar no outro, ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Há um ano atrás, a Rosângela apostava no futuro do Cauã. Hoje, ela corre atrás do futuro da filha, Ana Luíza. Para muita gente, o rosto da Rosângela já é familiar. No ano passado, nós contamos a história dela e do Cauã, um garotinho do bairro que sempre passava pela padaria. A empresária incentivou o menino a estudar, e em troca ele ganhava lanches de graça na padaria. O ato comoveu a internet, e desde então, o Cauã passa por aqui todos os dias para mostrar o caderno para a tia Rosângela. Tem a história do Cauã. Por incrível que pareça, se passou exatamente um ano, no mês de setembro, e há um ano o destino trouxe, e agora eu pedindo ajuda para a minha filha. Do mesmo jeito que ela me ajudou, eu quero que a ajuda a Ana. Hoje, quem precisa de ajuda é a Rosângela. Ela sonha em ver a filha aproveitando a infância e correndo atrás do tempo perdido. Meu sonho é que minha filha seja uma criança normal. Meu sonho é ver minha filha fazendo uma prova inteira na escola, que ela nunca conseguiu fazer uma prova inteira. Meu sonho é que ela não sofra bullying, igual ela sofre às vezes na escola. Meu sonho é ela ser uma criança normal. 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 O que é isso?